Música Um passeio imperdível em São Francisco é pegar um barco do trapiche central do centro histórico e conhecer o arquipélago da Baía de Babitonga. São paisagens fantásticas. Música A Baía de Babitonga é a maior baía navegável de Santa Catarina. Ela é composta por 24 ilhas e possui um potencial náutico imensurável. A fauna e flora daqui são pratos cheios para estudiosos e pesquisadores da área. Música Se de um lado belas paisagens chamam a atenção, do outro a grandeza do porto ganha destaque, exibindo as altas estruturas e cargas que movem a economia local. Bom, a gente saiu da ilha de São Francisco e chegamos agora na parte continental. Aqui é a Vila da Glória. Moram por aqui cerca de 3 mil pessoas. No início foi, começou como uma vila de pescadores. Hoje, além da vista maravilhosa que sempre teve, tem um forte polo gastronômico que vale a pena a visita. Música Uma sugestão para encerrar o passeio é visitar o restaurante Zinho Batista Preto e Polaca. O rodízio de camarão é um dos pratos mais pedidos. Vale a pena se deliciar. Música E este foi o nosso passeio por São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina, nessa maravilha que é o litoral norte do estado. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, aproveitado as nossas dicas. Lembrem que depois de exibidos no SBT, o programa vai para o site telefériconatv.com.br Lá vocês podem compartilhar os episódios no Facebook, mandar para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o amigo, dando as dicas dos atrativos e roteiros turísticos que tem para fazer aqui no nosso estado. A gente vai ficando por aqui, se encontra no sábado que vem. Beijo, até lá! Música Música No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado mix de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Música Música Música